Música Portal AgroLink falando novamente aqui da Expo Direto Cotrijal aqui em Nome Toque visita o stand da OR Sementes para conversar conosco aqui estamos com dois engenheiros agrônomos aqui da empresa vou iniciar a entrevista conversando com o Rodrigo Oliboni para destacar entre as culturas do trigo aí foi apresentado uma tecnologia que mesmo com excesso de chuva a garantia de produtividade está mantida, é isso? Isso mesmo, a gente está com orgulho de colocar a primeira cultivar de trigo destinado para a produção de biscoito e com inovações nela a questão de própria tolerância à germinação da espiga em fase pré-coleta é uma cultivar que se diferencia com a sua tolerância presente às cultivares existentes no mercado dados esses obtidos tanto dados de campo e ensaios quanto em laboratório com forte pesquisa em vários anos e safras de teste dessa cultivar além de ter características também como alto potencial produtivo uma ampla adaptabilidade nas regiões frias e modernamente quente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e também a questão de sanidade foliar que é um material que tem bastante rusticidade perante as principais doenças da cultura do trigo Ou seja, Oliboni, é uma cultura específica aqui para a região sul do Brasil destacando os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Isso mesmo, é uma cultivar indicada apenas para os três estados no momento com exceção a região 3 do Paraná que é caracterizada como a região mais quente e seca com isso essa cultivar não apresenta essa adaptação para essa determinada região Bom, agora o Portal AgroLink entrevista o Michael Matana que também é engenheiro agrônomo aqui da UR Sementes destacando as vendas e os serviços na área comercial que foram realizados aqui pela UR Sementes As metas, Michael, que foram estabelecidas para esta edição em 2015 foram atingidas? Sim, com certeza, embora a gente venha de um ano da expectativa de trigo que não foi muito bem os nossos materiais hoje se apresentaram no mercado muito bem o próprio colega aqui já falou em relação à germinação na espiga e qualidade os nossos materiais conseguiram manter essa qualidade industrial um teto produtivo bem considerável em relação ao ano e o produtor que plantou, gostou e vai plantar de novo e vai encontrar a semente disponível conosco e vai ter uma safra futura aí com bastante sucesso Agora, Michael, a UR Sementes destacou nesta edição aqui do Expo Direto Cotrijal a primeira cultura do trigo específica para o biscoito aqui no Brasil Certamente, a gente está lançando o UR S25 que é um material específico hoje para a linha de biscoito um material que está chegando para inovar o mercado de trigo é um material hoje que o produtor consegue agregar um valor vai conseguir ter uma renda maior nesse produto quem produzir esse material específico com um contrato de venda então é um produto que está chegando, uma inovação hoje ele vem sendo utilizado principalmente para fazer a clube social e a casquinha do bombom do sonho de valsa então é um produto de altíssima qualidade que está chegando no mercado e que está atendendo todas as exigências das principais indústrias de biscoitos e biscoitos do mercado hoje Agora destacando a entrevista aqui Portal AgroLink entrevistando dois engenheiros agrônomos especialistas aí na cultura do trigo eu encaminho a última pergunta a respeito o Rio Grande do Sul com uma estimativa de uma safra record para este ano de 2015 no entanto, com uma quebra significativa na cultura do trigo aqui podemos destacar estes prejuízos que foram contabilizados pelo produtor gaúcho A safra de trigo este ano sofreu inúmeras interpéries desde o começo do plantio o produtor já começou um plantio atrasado o nosso inverno sempre é muito rigoroso este ano a gente teve elevações de temperatura o que ocorreu, teve ocorrência das principais doenças do trigo como brusone e giberela que não são doenças tão agravantes aqui no Rio Grande do Sul o que veio afetar o potencial produtivo das cultivares mas como eu salientei, os cultivares OR conseguiram manter um patamar de produtividade mesmo com o excesso de chuvas que também ocorreu, né? mesmo com o excesso de chuvas e doenças elas conseguiram manter um patamar de produtividade elevado ainda e manteram principalmente a qualidade industrial que hoje é o principal foco, né? manter uma qualidade para conseguir produzir um pão de qualidade para chegar à mesa do nosso consumidor Obrigado, Michael falando aqui então do estande da OR Sementes para o portal AgroLink Lucas Rivas Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal!